Moradores do bairro Alto Alegre, aqui de Sumé, eles fizeram uma reclamação sobre o esgoto que está a céu aberto. Agora não é esgoto de água de banheiro, não. É esgoto, é isso aí mesmo que você está pensando. A gente foi lá conferir essas informações. Moradores do bairro Alto Alegre fizeram algumas reclamações sobre o esgoto que está a céu aberto, numa rua próxima ao rio. Segundo eles, os canos entopem frequentemente, causando alagamentos nos muros. E o que mais incomoda é o mau cheiro que invade as casas. O que está acontecendo é que estourou o esgoto aqui, o pessoal da prefeitura veio aqui, o fiscal, fez uma encarnação, mas deu um cano de 100 para receber. Eu acho que quase a metade das fossas daqui da vila. Aí não instalou, pegou, jogou um cano, roubando para dentro do capim, passando no meu muro. E agora tem essa situação aqui que vocês estão vendo, que na verdade o prefeito, não é a prefeitura, tem nada a ver com isso. É os empregados, que o prefeito não sabe do que se trata, do que se passa, não. Aí está nessa situação. Mais uma vez, botaram o cano, mas não resolveu. Jogando tudo para dentro do capim, é onde todo dia eu estou só dentro do capim, tirando ração para os animais. Então eu vou mostrar aqui, tem a caixa, essa caixa aqui, como foi que aconteceu com essa caixa? Essa caixa entupiu, aí eles vieram, em vez de botar um cano direto, não. Botaram um pedaço de cano para o outro lado do muro ali, e está jogando para lá. Mas só que agora, como esborrotou, está jogando dentro do muro do mesmo jeito, como vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo, então o capim, eu já não estou tirando mais, já estou arrumando ração por as beiras de pista para dar os animais, por causa que a água de esgoto tomou conta do capim. Vamos mostrar mais por aqui. O esgoto, ele se espalha aqui pelo quintal, os canos estão estourados. Estão todos estourados aqui. Ele estourou aqui, eles vieram, mas não fizeram nada. Fizeram a encanação, mas não instalaram nada. Então voltou a estourar de novo, como vocês estão vendo. Então aí, eu não quis mais procurar mais os fiscais de prefeitura, por causa que eles vieram e não ligaram. Não ligaram. Isso é apenas esgoto ou é de quê? É de fossa. É caixa de fossa que está correndo aqui para dentro, a água da fossa. Água de fossa. Tinha dias que eu ia emulsar, não aguentava ali, ficava dois, três dias com a bosta aqui, parada na minha porta, da minha cozinha. Aí eles vieram aqui, viram, o meu patrão veio aqui, filmou tudo. Daí disse, eu não vou mandar para o prefeito, não, porque ele não sabe do que se trata, vou mandar para o fiscal. Daí mandou o fiscal, veio, passou uma semana sem vir. Quando veio, ainda veio, assim, cheio de bocão. Daí eu fui obrigado para mandar falar com o outro, que é secretário de lá. Daí ele foi, falou, o secretário imediato chegou, daí foi, depois aconteceu isso. Se não deu para sair o cano, eles botaram aqui e está do meu jeito. Vamos mostrar mais aqui fora, porque aqui fora é que a situação também é crítica, né? Canos estourados, entopem. E o pior é o mau cheiro que está por aqui, né? Toda a rua, praticamente. E como é que aconteceu aqui nesse cano? Vai com o ponto, pastor. Esse cano é um cano de uma fossa que vem para aí. Quando ele não está todo limpo aqui, isso aí fica um rebanho de bosta aqui. Bosta mesmo de fossa que vem para aqui, no pé do meu quintal, na minha saída. Na minha saída, está aí para vocês verem. Eles instalaram tudo, ali é uma caixa também. Instalaram, mas não botaram os canos não, porque disseram que não tinha saída. Não tinha saída. Bem ali tem uma caixa de esgoto, mas diz que a firma não tinha terminado. Então, vai esperar os 20 dias para poder a firma terminar. Eu vou ficar 20 dias nessa situação. Doente, porque eu vivo doente, não tem saúde. Já faz uns 8 anos que eu venho doente. E aqui é o capim, onde está acumulado o esgoto, né? O esgoto desce aqui por esse capim. E o esgoto também chega a ganhar rua. E os muros aqui das casas, todos alagados com esgoto. A situação é difícil para a gente aqui. A situação é ruim para mim, por causa que a cacatinga é dentro de casa. É a maior podridão dentro de casa. Eu não posso fazer um almoço para comer dentro de casa. Já peço para o pessoal que cozinha fora. Eu vou almoço debaixo dos pés de agaromão, onde eu vivo cuidando dos animais. Porque eu não vejo almoçar dentro de casa. Eu quero ver o que está comendo a bosta, diz o que eu. Às vezes os animais estão se alimentando porque eu não tenho como ir tirar fora. E esse capim aí, do jeito que está com o esgoto dentro, tem muito bom. E com o período de chuvas para chegar, é uma grande preocupação. Pode a água chegar e invadir a sua casa? É, chega a invadir a minha casa, não só a minha, mas os vizinhos aqui na outra rua de frente. Por causa que é o que acontece. Já invadiu, o pessoal já perderam o móvel, já perderam a geladeira, já perderam o mesmo monte de coisa aqui. Lixos e animais soltos nas ruas também são problemas para os moradores. Como relata o Bruno, que mora naquela comunidade. A gente mora aqui por trás da Vila Zedário e a gente tem muito problema com esgoto, lixo, animal, solto na rua. Quer dizer, tem vários tipos de problema aqui. A prefeitura faz vista grossa. No início a gente chama o pessoal aqui. O funcionário que vem da prefeitura trabalha meia hora, uma hora. A fiscalização vem. Quando eles vão embora, assim que saem, eles vão embora também. Aí fica o serviçozinho, vocês estão vendo aí, ó, mal acabado. Na verdade não foi feito nada, foi só revirado o misto de piti aqui. E cada vez a tendência é piorar. Eu fiz essa denúncia ano passado, né, por isso aqui com a matéria recente. A gente fez ano passado e eles vieram aqui e vieram a mim para. Só que se você for, veja para mais de seis meses e aqui não aparece ninguém para fazer nada. A gente queria que eles dessem um pouco mais de atenção para a gente aqui. Porque a gente tem uma população aqui de 20 moradores aqui. São 20 núcleos familiares aqui que façam o maior perrengue aqui. É Muriçó, que é rata, é barata, é lixa, é de tudo. Então a gente pediu as autoridades competentes, né, o secretário do Serviço Urbano, seu Jean, ele que fizesse alguma coisa aí para ajudar nós, né, porque a situação que está aqui não dá. Na mesma rua, em outro local, as reclamações continuam. E o problema é o mesmo. Esgoto que transborda das caixas por causa de entupimentos. Uma caixa que fizer, mesmo na minha porta aqui, já reclamei várias vezes para a pessoa da prefeitura e não resolve. Aí muitas vezes eu que venho de entupir isso aqui, está a caixinha, a fedentina, dentro de casa. É eu que desocupo às vezes aqui. Já chamei o Ivan, já chamei um bocado do secretário da prefeitura aí, não vem resolver. Aí agora eu sou obrigado a falar para vocês. Porque está tudo errado, essa encarnação, por isso já está errado, não tem nem essa fossa aqui. Já que eles fizeram isso aqui, por que não tiraram direto por ali? Chega a entupir essa caixa aqui, é tranquilo. Ela lava, ela lava isso aqui, fica alagado. Eu queria que vocês passassem uma hora por essa alagada. Mas ela estava estourando, que eu me arratei dali, é porque tem até um zé galhão ali, que eu tiro a boca do canapê e entupo a água dessa. Olha aí. Eu não sei mal o que fazer não, porque eles faz muitos anos que fizeram essa caixa aqui, e eu já reclamei, já reclamei, já reclamei e não vejo nada. Pelo menos eu acho que nisso eu estou certo, porque está na minha porta, isso é errado. Nós pagamos os direitos da gente. Mas a prefeitura daqui não liga para isso não. É isso, é bom, é isso, é isso, eu não vejo nada. Ele é bom quando é o tempo de eleição, porque ele vem atrás de volta, de porta em porta. A Secretaria de Obras ficou sabendo do problema através da CTV e se comprometeu a enviar uma equipe até o local nesta sexta-feira, dia 11, para tentar amenizar o problema. E que futuramente, obras serão executadas para acabar com os transtornos causados aos moradores. Eu resolvi, porque eles não puxaram o canapê. Mas assim, foi sexta-feira. Não mais o canapê, puxaram, mas o canapê não aceita lá por dentro do terreno dele. Sexta-feira vai estar, eu acho que vai estar abrindo, os perigos vão abrir sexta-feira. O importante é que a Secretaria de Obras tomou ciência do problema e o próprio Secretário de Obras esteve no local para averiguar a situação. E você, já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.